Música Fala gurisado, como é que vocês estão? tanto tranquilo hoje eu estou aqui de um dos jogos mais solicitado pedido aclamado talvez aí para vocês meio pirutas da cabeça não eu tô falando dele dos eus versus a de senhoras e senhores bom até hoje até hoje eu não tive muitos resultados interessantes com os eus versus que eu consigo aprontar aqui e agora tá estamos com uma banquinha bem baixo porque essa semana eu vou te contar o bambu tá vindo forte e não é pouco tá tá tenso então ó sabendo disso tá a gente vai aplicar a regra dos 4f e torcer para que os eus entregue algumas coisas interessantes os bônus de eles são muito caro mano são muito caro mesmo tá principalmente esse aqui é interessante isso aqui mas é só com banca alta mesmo para ficar arriscando nesse aqui porque cara ele é muito caro ele é mais que o dobro tá ele é mais que o dobro que esse aqui ó muito muito eu não consigo ver aqui porque eu não tendo e não aparece o o valor não sei porque deixa eu aumentar aqui ó eu não consigo ver quanto custa mas cara é muito caro tá é muito caro mesmo dito isso tá vamos então aqui tentar pegar no giro que eu acho que é o que mais vale a pena aqui nos eus tá porque o bônus não é ruim mas eu acho que pagar também não é interessante tá me entendendo então tipo assim eu acreditei que se conseguir pegar no giro que parece que é algo meio difícil tá parece ser mais interessante fechou eu não sei qual a diferença dos eus e do 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 ads aqui sendo bem sério um é é super volatil outro não tá não sei qual qual a diferença entre os dois aqui tá né podia fazer uma competição né ver qual os dois entrega mais rápido que vocês acham tem que deixar no comentário aí para saber tá sabendo disso vamos ver que se ele vai querer fazer alguma entrega para gente já que estamos de madrugada tamo chegando aí numa sexta-feira rapaziada sexta-feira tá é e tá no minutão bom então vamos ver se ele vai entregar algum bônusinho aqui para gente e torcer para que esse maxim venha né ultimamente tá tão difícil cara então vamos lá não tem não tem essa embora vamos ver que até o momento nada né nada até o momento ele só tá tirando né ele só tá tirando ele pagou legal legal pode ser que o maxi vem aqui e agora né né pode ser que vem aqui agora vocês ficam reclamando que eu não jogo com banca abaixo tá aí ó eu vou deixar o banquinho abaixo para vocês aí para nós ver o que que vai acontecer aqui ó e olha como paga 20x o cartão 20x aqui né e não aplausos e esse bônus é igual meu pai apareceu pagou nada e foi embora é isso vai comprar o terbi lá velho lazarento que que é isso gurizada será que o Hades o senhor Hades o profano será que ele é mais humilde que esse véio ranhento taca fogo nesse véio taca fogo nesse véio taca fogo nesse véio taca fogo nesse véio lazarento rapaziada o que que foi isso que aconteceu aqui por que que ele não pagou não vamos voltar aqui ver qual qual era o valor desse bônus se eu tivesse comprado 75 real 75 reais 75 reais e ele não tá me entendendo tacou raio no coisa 12 pila qual que será que tem mais chance de vir será que ele paga de novo ele não vai pagar né rapaziada ele não vai né acho que vou ter que testar lá no aqui acho que aqui acho que aqui ele vai pagar eu não sei qual dos dois tem mais chance de pagar alguma coisa mas cara que que foi isso veio um 25x tá não vai dar nem para usar a regra dos 4f aqui ficou a regra dos 2f né o que que foi isso mano que aconteceu aqui tomamos um x quedale na cabeça gurizada e não podemos nem curtir né nem curtir será que ele vai pagar eu acho que ele não vai pagar não né a gente vai tomar aqui na cabeça mesmo é isso rapaziada ou foi meio podre isso não foi não vocês não acham que foi meio esquisito isso aqui esses eus versus as que não foi meio podre né caramba que podridão mas é isso é isso vamos tentando ir com mais banquinha abaixo será para tentar fazer algum milagre é isso que a gente vai ter que ficar tentando tá porque vou te contar foi podre foi podre é isso aí muito obrigado mesmo esse vídeo até aqui a gente se vê no próximo vídeo então um forte abraço para vocês aí e até até o próximo vídeo tchau e obrigado e obrigado tchau